Fala pessoal, esse aqui é o iPhone 13 e esse daqui também é o iPhone 13 com câmeras na horizontal custando mil reais a menos. Vocês vão entender. Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo hoje é do iPhone 12, que talvez seja uma das melhores opções de iPhone para você comprar além do iPhone... Claro que o iPhone 13 é melhor, ele tem que ser melhor, ele é mais caro, só que o iPhone 12 é tão bom quanto o iPhone 13 e ele fica até em pé quando a gente vai gravar e isso aqui é muito bom, a gente não precisa pôr uma caixa atrás, a gente só faz isso e ele fica em pé, isso é muito bom. Mas enfim, se você não grava vídeo, ele também tem outras coisas muito boas que são tão boas quanto o iPhone 13 e ele só não tem câmeras tortinhas, ele tem câmeras assim, mas todo o resto do design ele tem o que o iPhone 13 tem. Por exemplo, o design é o mesmo, a gente tem aqui o mesmo estilo, as mesmas coisas na lateral, o botão de volume, a chavinha, o chip no mesmo lugar, entrada light, outro falando estéreo e o nosso botão power aqui na parte de cima a gente não tem nada. E não só aparentemente, mas esteticamente o que tem dentro também, no iPhone 13 a gente tem carregamento por indução, aqui também, ou seja, carrega sem fios, coloca na base, ele já carrega, os dois tem 5G, os dois tem NFC para você cadastrar o seu cartão e fazer pagamentos por aproximação, então assim, por dentro o que um tem e o outro tem em conectividade é a mesma coisa. Então vamos para o iPhone 13 aqui que já perdeu um pouquinho a moral. E o iPhone 12, ele está ficando cada vez mais barato, porque o iPhone 11 saiu de linha, não é mais fabricado, vai ser difícil você encontrar um iPhone 11 novo daqui para frente. Então o iPhone 12 vai cair o preço ainda mais e é para ele custar mais ou menos, daqui um tempo, obviamente, R$3.000 e pouquinho ou até R$3.000 que era o preço do iPhone 11 e isso vai ser muito bom quando ele custar esse valor. Hoje você pode comprar o iPhone 12 na faixa de R$4.000, R$4.000 e pouquinho, mas a tendência é que ele caia, direto ele caia para R$3.800, então varia de quando você está vendo esse vídeo. A gente vai deixar o link na descrição, você confere aí embaixo, direto da Amazon Brasil, porque lá é onde a Apple vende oficialmente, igual é nos Estados Unidos, o que é muito bom e a gente parceira 10 vezes sem juros, já está no Brasil, tudo certinho, garantia e chega muito rápido e, claro, não tem juros, é o melhor preço. Confere aí na descrição se você comprar um iPhone 12 ou qualquer outro modelo. Mas, meu, ele tem muito mais para oferecer que eu vou mostrar para vocês agora, começando com essa tela maravilhosa, né? E ele está com o iOS 16 super atualizado, com todas as animações e todos os recursos possíveis do iOS 16, o que é muito bom. Mas, vamos lá falar dessa tela, então. Essa tela aqui tem 6.1 polegadas, é uma tela OLED, ou seja, os pretos são realmente pretos, o que é muito bom. E se você não entende dos pretos realmente pretos ou dos pretos profundos, né? Onde estão apagados, tem cores mais vivas e nítidas, é isso daí que vocês estão vendo. Vocês estão vendo a diferença de uma tela AMOLED ou OLED, que é o caso dessa aqui, com uma tela IPS, uma tela comum. Vocês podem ver que, quando você está assistindo, consumindo mídia, as cores são mais fiéis, né? Onde é um pixel de uma cor preta, ela está apagada. Então, ajuda a economizar a bateria e você tem essas cores mais realistas, não aquele cinza, né? Nos vídeos e fotos que você está assistindo, o que é muito legal. Outro ponto é que é uma tela Full HD também e a gente não tem nenhuma taxa de atualização, assim como a gente também não tem no iPhone 13, então não muda nada. Eu acho que a gente não tem nem no iPhone 14 uma taxa de atualização diferente, então uma tela perfeita para a gente usar, consumir mídia, jogar em um iPhone e a gente não vai ter nada muito melhor, enfim. Então, tá ok. Mas, outro ponto que também não é só a tela, a gente tem o mesmo notch, o Face ID aqui funcionando muito bem, ó. A gente tem aqui o desbloqueio facial, bem rapidinho, ligeirinho. E a gente teve algumas melhorias aqui também, né? É um smartphone bom demais, principalmente para a galera que vai jogar. Eu vou abrir Asphalt 9 nesse vídeo, mas vocês viram ali, Guinness Impact e qualquer outro jogo que você queira jogar que seja mais pesado, enfim. Ele vai rodar tudo com muitíssima tranquilidade, sem que você esquente a cabeça. Porque ele tem um processador aqui, o A14 Bionic, que é simplesmente mais ou menos 15% inferior ao do iPhone 13. e fala assim, poxa, 15% só de diferença, é muito pouco. Porque aqui é extremamente potente. Lá é 15% mais potente. Mas, e daí? Você não consegue usar nem esse aqui, você não consegue exigir nem desse processador, quem dirá de um smartphone ainda mais potente. Então, vamos entrar numa partidinha para ver esse processador na prática, né? Ele funcionando. Mas, tem um ponto que vocês têm que se atentar na hora de comprar também o iPhone 12 ou qualquer outro iPhone que eu vou falar depois dessa corrida aqui, ó. Vocês podem ver. Esperem gráficos com melhor qualidade e uma resolução incrível e você mexer no smartphone, depois voltar para o seu jogo e ele está te esperando. Simplesmente assim. Não tem demora, não tem perca de tempo e tem gráficos incríveis e uma qualidade fenomenal. Só um ponto é o armazenamento desse smartphone. Porque você vai pesquisar ele, você vai ver lá 64 GB. O que é bom, não é ruim um celular de 64 GB, mas é o mínimo. E para um celular que você vai pagar caro, não é um celular barato e você quer ficar com ele por muito tempo, né? É um celular que a gente vai pagar caro, a gente quer ficar com ele o máximo de tempo possível. Eu, pelo menos, eu quando compro um celular, já quero queijo o melhor porque é um celular que eu vou deixar todas as minhas coisas, meus momentos mais importantes, minhas fotos, meus jogos, a diversão, está tudo aqui em um lugar só. E se a gente pega ele de 64 GB, beleza, você vai conseguir usar e tal, mas ele vai encher muito rápido e tem um grande problema. A gente não consegue colocar um cartão de memória no celular da Apple. Então, não tem armazenamento a mais. Se você enche, já era. A ideia é que você compra, pelo menos, a versão de 128 GB. Então, sempre coloca aí 128 GB, que é uma versão recomendada por hoje, né? Porque se for encher de fotos e jogos, uma hora vai encher muito rápido. Então, 128 GB até está ok. A gente consegue encher aqui até 128 GB também, mas, uma pessoa do uso comum, 128 GB já está de bom tamanho para tudo que você for fazer. Bom, e a câmera do iPhone 12 também não é nada mal. A gente tem câmeras de 12 megapixels, tanto na frente, em todas as câmeras, quanto na frontal, e isso é sensacional. E eu vou mostrar algumas fotos. A gente está com o iPhone 13 aqui para comparar também se tem muita diferença ou não. Eu vou colocar para vocês, mas vamos lá, né? Vamos tirar uma aqui da árvore só, para testar um pouco o fundo e tudo. Bom, e aqui a gente tem uma foto, a gente vê que o do 13 é melhor, ele tem que ser melhor, mas não é tanta diferença. Só o HDR, que está um pouco melhor. Mas, vocês estão vendo a foto agora dos dois lado a lado aí, pessoalmente, né? Pessoalmente, que eu digo assim, na tela do computador, não na tela do celular, igual eu estou vendo aqui. E fiquem agora com as fotos do iPhone 12, com a câmera inteira, tirando algumas fotos aqui, para vocês verem a qualidade que tem esse smartphone, tanto em foto, quanto em vídeo. E eu quero que vocês comentem aí o que vocês vão achar dessas câmeras. Outro ponto é a bateria, né? A Apple melhorou muito as baterias a partir do iPhone XR, e aqui tem 2815 mAh, que é uma bateria que, meu, dura praticamente o dia todo. Se você precisar carregar, vai ser muito no final do dia, se você usar no uso moderado. Se você usar para arrebentar, quase nenhum smartphone vai te aguentar. Então, a culpa nem acaba sendo do smartphone, mas sim de você. A gente tem aqui o iOS 16, a gente pode colocar aqui o nível da bateria, para aparecer aqui. Eu, particularmente, gosto de ficar sem, por conta disso aqui. Se a gente for em bateria, desativar, a gente consegue ver a ideia. Aqui, ela só fica sempre cheia. Mas, enfim, isso é uma coisa que vai ter em todos os iPhones, independente de qual você escolher. Mas, está bem completo e muito equilibrado o seu smartphone. Ele ainda não é um smartphone barato, mas a ideia é que ele fique mais barato, por ser o último iPhone lançado, que ainda é vendido oficialmente. Depois, a gente tem o iPhone 13 e 14. E, quem sabe, daqui a um ano, esse smartphone provavelmente vai sair de linha também. Então, se você quer um, provavelmente seja o momento. Então, ele está mais longe de um iPhone que é anterior a ele, do que o iPhone 11, porque o iPhone 11 não tem 5G e um monte de outras coisas. E ele está mais próximo do iPhone 13. Então, ele acaba compensando mais por estar mais próximo em qualidade, construção e tudo que ele tem para oferecer, e com preço mais baixo. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Link dele na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Valeu!